O Brasil é o quarto país do mundo mais perigoso para ambientalistas. A informação é do relatório A Última Linha de Defesa, da ONG Global Whiteness, divulgado nesta segunda-feira. De acordo com a publicação, o número de assassinatos ligados às causas ambientais no mundo bateu recorde no ano passado. O planeta pede socorro, queimadas, desmatamento, exploração ilegal de riquezas. Os ataques que não param estão matando também quem tenta proteger o meio ambiente. O relatório divulgado nesta segunda-feira pela ONG Global Whiteness, A Última Linha de Defesa, mostra que em 2020 houve recorde de 227 assassinatos, uma média de mais de quatro por semana. Foi o ano mais perigoso para quem defende causas ambientais e do clima. 70% dos ambientalistas foram mortos defendendo florestas do desmatamento. Quase três em cada quatro ataques aconteceram nas Américas. No Brasil e no Peru, aproximadamente 75% dos crimes ocorreram na floresta amazônica. O Brasil é o quarto país mais perigoso do mundo para os defensores do meio ambiente. Foram 20 assassinatos, a maioria de indígenas. O país ficou atrás da Colômbia, México e Filipinas. Claudelice sentiu na pele o drama. Ela perdeu irmãos, é Cláudio, e a cunhada Maria, castanheiros mortos por denunciar grilagem e extração ilegal de madeira no Pará. Mesmo assim, ela não desiste de lutar. Nunca houve uma investigação nem sobre as denúncias que eles faziam da exploração e nem das ameaças de morte que sofriam. A pauta dos conflitos agrários e dos conflitos ambientais nunca foi prioridade para o Estado brasileiro. Por isso que aconteceram e continuam acontecendo. Só que o governo Bolsonaro, essa violência tem se recrudecido. Se já existia uma violência ou uma impunidade, nesse governo é 5 mil vezes pior. A versão em português do texto de apresentação do relatório destaca que o governo Bolsonaro priorizou as indústrias extrativas nas regiões da Amazônia e do Cerrado e que organizações de direitos indígenas e seis partidos políticos brasileiros alegaram que a má administração da Covid-19 pelo governo poderia levar a um genocídio dos povos indígenas do Brasil. O relatório recomenda que as Nações Unidas cobrem dos países membros a adoção de medidas para proteger a vida dos ambientalistas. A ONG também pede que os governos criem leis e políticas para obrigar as empresas a agir de forma sustentável. Com certeza não traduz a realidade nem nos nossos números no Brasil, nem nos nossos números globais. A gente tem absoluta consciência de que o que nós estamos reportando no nosso relatório é apenas o aponto do iceberg, que esse modelo de extração de recursos e sem limites acaba fazendo com que todos nós, na face da terra, passemos a sofrer as consequências das mudanças climáticas. O Jornal da Cultura entrou em contato com o Ministério da Justiça para comentar o relatório da Global Witness, mas até agora não obtivemos resposta.